Yeah, god damn Eu não sou envolvido, mas eu ligo uns referências Encima do que? O certo é o certo, o errado é cobrado Encima do desrespeito, sabe opinião formada Quem é gueto tá ligado, sabe que meia palavra vai tomar um cacete Vai fazer a fórmula de Bhaskara Eu odeio conta, mas hoje te ensino a matemática Ou mais um igual a que se fudeu na prova básica Viral se perguntando que esses caras que dominam a cena Eles são a nata, daquela cintura uma quadrada É, e piso e isola, sua banca não entende nada Tem caixa eletrônico, mais um riscador do mapa São cédulas em cima de cédulas, fiquei rico do nada De bala clava, tipo máscara ninja Nem precisa muito papo, sabe que nós é mídia Quem faz dinheiro conta forte, come todas da lista Ainda não sei o que é crédito, que eu pago tudo à vista Segura o rock quando chega em você Elas viu o volume na calça, já sabia o porquê É, bolo de nota no bolso, me senti um duplê Processada de ouro na calça, tô usando uma LB Dentro da BM, lacrada, ninguém me enxerga Porta tipo o Alpatino, tirando uma dos comédios Ainda não sei o que é, bolo de nota no bolso